Vou mandar o link rapidão e a gente vai começar a partida direto. Então vamos nessa. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bida, seja todo mundo muito bem-vindo a mais uma transmissão. Desta vez é pela twitch.tv.gamesacademy. Estamos acompanhando o campeonatinho da ESEA, ESEA LANs finais, ESEA em LAN. Partida aqui na fase winner ainda, Titan contra Fnatic. Quem ganhar avança para final winner e garante pelo menos acho que a quarta posição, a terceira posição no campeonato. Bom, terceiro ou quarto, tem disputa no terceiro e quarto, é verdade. Então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. O Fnatic vai vir em um round bem lento, vamos agora entrando em direção ao Bida, o site A, que está largado. Olha só o fake que fez o Fnatic sozinho. Arrancou os 5 jogadores do bomba e derrubou mais um deles, vai tentar vir para cima do Manic, mas já é tarde. A C4 foi plantada lá na A e está todo mundo do Titan aqui na B ainda. Já vai vencendo o primeiro pistol a equipe do Fnatic com facilidade. Titan do Apex, Existence, KNS, Iorek e o Manic. Do outro lado, All of Meister, Jesper, JW, Flusha, Prince e o Pronax. Chegou no bom site que a equipe do Titan vai tentar defusar no meio da Smoke. Olha o Iorek faz, vai venindo round a equipe do Titan, vai defusando esse 4 Manic, vai conseguir garantir o defuse. O que aconteceu aqui, galera? O que aconteceu? Que vacilo sensacional da equipe do Fnatic. Sai na frente o Titan 1x0 para a equipe francesa. What the hell is going on, guys? Que o jogo começou já pegando fogo, cara. Começou já muito bom essa partida entre essas duas equipes. Bom, mais um round agora. Dessa vez é armado da equipe do Titan. O Fnatic vai vindo em direção a B. Que vacilo, cara. Não pode fazer esse sound. Onde estava escondido, Existence, escapou muito bem dos primeiros tiros dele. O JW, mas no final das contas, conseguiu se recuperar. Mandar aqui o teste para o nosso comentarista do dia. Para ver se ele se junta a nós. Que coisa, cara. Que coisa. Eles plantaram a C4 escondida. Tinha dois jogadores malotados aqui na caixa de fogo. O Yorek, coach do Titan, chegou pelo lado e eliminou os dois com a Super 2000. Salvou o round para a equipe do Titan. E esse round já conseguiu garantir o segundo ponto para eles. E olha só. O Yorek agora está dormindo. Foi passando de lado aqui no Bombsite bem quanto. O JW está buscando um kill de AWP lá no meio. Peço desculpas se a gente perde algum kill hoje, galera. Mas, infelizmente, o Gold V está com problema no seu auto-director. Então, a gente vai acompanhando a partida na raça. E, às vezes, a gente acaba perdendo bastante kill por estar sendo no manual. Existence sozinho no Bombsite B. Vai tentar vir para buscar alguma coisa, não. Achei que ele queria trocar a sua arma para uma melhor, mas o seu companheiro está com a mesma arma que ele. Os quatro jogadores do Fnatic vão chegando por aqui. Existence ainda consegue uma visão. Vamos ver se o Pornax vai estar ligado quanto a isso. Vai entrar cravado. Encontrou o kill para o Existence. Que não explotou ele através da smoke. E o Apex já fica completamente desmocado aqui na base CT. Vai avançando o passos. Vai acelerar. Encontrou o Alva Meister. Vai buscar o segundo dentro do bombe. O Fnatic teve que parar de defusar C4. Dropou. Arxcoach pegou. A K47 buscou o JW. Olha o Apex fazendo um estrago com a equipe do Fnatic. Já tinha o Bombsite dominado mais uma vez a equipe sueca. Mas olha o Titan. Olha o Titan. Lindo início de partida para eles. Nem deixou pontuar C4 agora. Os jogadores franceses. 3x0. A partida nesse início. Nesse início de jogo. Bom, o Rush agora em direção. Ah, Bombsite vai ficar ligado ou não. Vai vir duas fates na cara dele. Tá muito cego. Mas ele se virou. Encontrou dois jogadores. Vai levando o terceiro também. O Flush não consegue finalização. E aí foi um round tranquilo para a equipe do Titan. Titan que estava com 10% apenas dos odds nas apostas. Enquanto o Fnatic vinha com 90%. Lembrando, galera. Este é apenas o primeiro mapa desse confronto. O Cache vai ser o primeiro. Nucky. Nucky. O segundo mapa. Fnatic jogando Nucky. Contra o Titan. Olha, galera. Se o Fnatic perder esse mapa, vai entrar em apuros. Vai ficar em apuros o Fnatic se perder para o Titan esse primeiro mapa. Porque eles não jogam o Nucky. Lá vem o Pronax agora. Bombsite já tentando buscar. O jogador encontrou o Kill. O JW. Pela Metal. Tá buscando mais um jogador vacilando pelo meio falso. Enquanto isso, olha onde já estava o Pets. Pegou um pezinho contrário. Acabou escapando os tiros dele. E agora a equipe do Titan. O Fnatic vai sendo cercada. Sozinha do Bombsite. Está o Pronax tentando marotar. Encontrou o primeiro Kill. Vai levar o segundo jogador. Sozinho por aqui. Mas enquanto isso vai chegando nas costas. Agora o Flush com C4. Encontrou o Apex. O Apex tinha conseguido fazer a fuga. É 2 contra 1. Apex e Orek contra o Flush. Hoje está na desvantagem. Só que ele está sozinho aqui no meio. E os jogadores do Titan estão jogando no Shikite. Lá na B. Na A. Na A, quer dizer. Lá na A. O Flush vai mostrando pelo meio. Faz uma smoke. Vai vindo de costas agora. O Apex. Estão cruzados já. Os dois jogadores por aqui. Fala, Taco. Fala, Bibidão. Tudo certo, Tacão? Tudo certo. Tudo certo por aí, parceiro. Também, cara. Não quis te chamar ontem. Porque acho que você devia estar treinando. Mas hoje, mais cedo. E o que você consegue acompanhar com a gente as partidas. Sem dúvidas. Pelo menos as primeiras. Porque hoje a gente vai longe. O pessoal que acha que vai acabar cedo aqui. Está muito enganado. A última partida do dia está marcada para começar às... À meia-noite e meia. Então, antes de uma hora da manhã, essa transmissão não acaba. Estamos já no 5x0. Eu vou pegar um copo d'água então, né? Vai lá, vai lá. Um copo d'água e um copo de café já. Enquanto vai entrando a equipe do Fnatic para cima do Type. Do bom site, o Mene que acabou caindo. E aí vira 3x3. Se existe na base, é surpreendido pelo Jasper. E aí o round vai ficando bom para a equipe do Fnatic. Iorek e o Kines vão tentando trazer de volta. E se o Fnatic vai vacilar mais uma vez. Ou se dessa vez conseguem fazer seu primeiro ponto. Nas costas já está o JW mais uma vez marotando para cima dos jogadores. Iorek agora pode pegar, dar o P do Kines e voltar, meu filho. Se você não tem o que fazer. Não vai fazer milagre. Olha onde caiu essa WP do Kines. Não tem como recuperá-la. E agora só falta finalizar o jogador francês. Cercado pelos três. Exatamente no ponto onde os três conseguiam ver ele ao mesmo tempo. E sai então o primeiro ponto da equipe sué. TACO, o que você acha da opção de jogar NUC no Fnatic contra o TITAN? É, então. Usados, né? Tem um mapa muito CT. Mas confia no taco deles, né? Confia no taco deles. Confia no JW ali, da WP, na B1 baixo. E o TITAN não tem uma boa NUC pelo que eu estou lembrado, né, vida? Ah, o TITAN tem, cara. Pelo menos. Pelo menos, eu me lembro muito de boas NUCs do TITAN. Mas eles perdendo para a DLC. A DLC também não tem uma das melhores das NUCs. Eles nem jogam direito regularmente. Mas, né, acabaram perdendo aquela vez. Só que, mesmo assim, eu acho o TITAN uma boa NUC. Uma das equipes que gostam. Eu acho o NUC do TITAN um pouco mais, muito padrão. Eu acho que eles fazem a mesma coisa na maioria dos áudios. Eles têm um padrão que eles usam desde a época do Vary Games. Eu acho que o Fnatic é mais dinâmico. O Fnatic é mais, mais, mais dinâmico, né? Mais uma vez. Com o JW ali abrindo o pixel de Alpha TR. Então, eu acho que, talvez, seja vantagem mesmo para o Fnatic. Mas NUC é NUC, né? NUC é CT. Depende muito aí desse lado. É, o Fnatic que está começando de terrorista aqui na Cache quer dizer que o mapa escolhido por eles foi esse aqui. Então, o NUC escolhido pelo TITAN, obviamente. Eu acho que é difícil a gente ter o Fnatic escolhido NUC alguma vez. E aí o Fnatic pode escolher o lado. Então, vantagem vai ser para eles na próxima partida. Pelo menos no inicial. JW agora vai subindo o pezinho. Conseguiu levar o primeiro jogador. Cai toda a casa aqui para o TITAN. Dois kills. Um kill por cada um. O Flush, a Krims e o JW foram um pezinho triplo. E aí sobra só o Manic e o KMS mais uma vez tentando sobreviver a esse round. A mesma dupla que sobreviveu ao round anterior. E o Fnatic vai chegando no seu terceiro ponto já de terrorista. Foi um round forçado da equipe do TITAN. O próximo round, às vezes, conseguiram guardar de novo essas armas. Vai conseguir fazer mais um armado. Mas é as armas que eles guardaram no round passado que fizeram a possibilidade de ter mais um round armado nesse momento. O Manic mesmo na mesma posição do round passado. Dessa vez ele já foi esperado por isso. O JW vai prendendo os jogadores na base. Dessa vez não querem saber de guardar. Deixar guardar as armas. O KMS já fica desmocado. O Manic fica muito cego. Vem para cima dele os jogadores. O KMS ainda tenta se virar como pode. Olha o Olaf levou no seu TK, seu companheiro. E o KMS vai marotar por dentro das Smokes. Mas aí o Olaf se vingou agora. Encontrou nos últimos instantes o KMS. E garantiu que ninguém do TITAN guardar do armo nesse round vai ter que fazer eco à equipe francesa. Efeito da Smoke ali da base CT da B. Tirou a visão. Se imaginou que os dois estavam cruzados. Tirou a visão de um. Tirou todo mundo junto mirando ali no... O cara que estava teco-teco. Depois o KMS ficou sozinho para se virar o KMS. E aí o TITAN tentou se esconder no mesmo lugar da roda anterior, né? E aí já telegrafou já o FNATIC. Engane uma vez, mas não engane duas vezes. Pois é. Bom. Estou recuando agora os jogadores do FNATIC. Fazendo uma posição bem recuada desse round. Sabe que é eco da equipe do TITAN. Então não tem pressa. Já vão acertando o BOMB SIGHT. Está todo mundo do TITAN apostando no BOMB SIGHT A. Todo mundo do FNATIC preparando uma entrada na B. Então, teoricamente, esse round não vai ter mais surpresas. A não ser que aconteça igual o PISTOL. Não sei se você chegou a acompanhar o PISTOL, tá? Mas foi um round completamente entregue pelo FNATIC, eu diria. Ele já tinha dominado o BOMB. Era after punch 5 contra 5. Um jogador sozinho na B segurou 5 jogadores do TITAN por aqui. Ele conseguiu a primeira eliminação e, mesmo assim, o TITAN conseguiu garantir o round. Eles achavam que era B por muito tempo. Perderam muito tempo na B. Chegaram clicando na C4 e na A e defusaram no último instante. Terroristas ganham. Conseguem atirar duas armas dos jogadores do TITAN nesse round. Então, o QNS guardou uma CZ, né? Vale a pena mencionar que essa CZ para... Para outros jogadores, talvez não faça tanta diferença quanto na mão do QNS, que já tem uma WP. Então, se ele errar o tiro do CZ, ele pode trocar de arma. E vir brigar pelo próximo round. O QNS já vem pescar com o QNS na B2. O QNS veio na mira dele e errou o primeiro tiro. Tem três jogadores na B. Errou mais um, o QNS. E acabou custando a morte do seu companheiro. Só que aí o QNS acabou caindo nas mãos do QNS. Avanço do QNS aqui pela porta não foi muito legal. O QNS no meio buscou o QNS do Apex. Agora sim, acertou o tiro que ele tinha errado no início do round. Marotado dentro do bom, Tower Existence. O Main é que ele conseguiu a iluminação para cima do Parax, mas o Wolf chegou a ser o segundo Q da partida. Existence Yorek agora vindo para cima no retake. Mais uma situação que não está muito fácil para os jogadores da equipe do Tite. Ainda mais quando o Yorek teve a oportunidade de levar o QNS, mas o QNS apareceu na hora que ele tirou a mira. O Yorek já vai passando aqui para dentro do carro, vai buscar o jogador do galpão e o controle de frente com o J.W. Uma iluminação, vai vindo para cima do QNS. Só que não. Acabou caindo agora nesse momento. O Wolf mais dentro do Bombsite. Existence contra o QNS sem defuso e kit. Não tem como defusar C4 Existence. Vai tentar guardar sua arma. Nada feito. É round da equipe do Fnatic. 6x5. A virada? Ou não? 5x5 agora. 5x5 provavelmente vai ser um forçado aí do Tite. Não pode deixar que o Fnatic cresça assim no jogo. E também destaque para a comunicação agora do Fnatic, né? Provavelmente o QNS tinha informação que o CT estava sem defuso e ele não deu a cara, não foi comer ele no Bombsite. Isso aí dá para ver pelo bolsinho dele, né? Tem aquele defuso kit ali no bolsinho do boneco e com certeza o parceiro dele ali comunicou isso. J.W. consegue eliminação com um HE para cima do Apex. O Wolf mais vai derrubar também o Manic e vai ser a virada do Fnatic nesse momento sozinho. Que nem a cidade do Bombsite ele até conseguiu buscar o Q para cima do Pronax. Mas acaba caindo logo em seguida. Dando um tab aqui, tá? A gente pode ver, olha só, o score do Existence e do Wolf mais. Por enquanto os dois... O Wolf já está com 4 kills, não, 5, né? Contando o kill para cima do seu companheiro, Vitinho. Mas mesmo assim os dois ainda não estão fazendo uma boa partida nesse momento. E Orek é o último treinador do Titan e é varadinho pelo Olaf. E 6 a 5. E o Pronax que nós dão... É tão costume estar no topo ali dos Fregs, hoje está... E aí, Capitão, né? Hoje ele está... Está matando bem. Eu estou achando o Fnatic entrando bem seco. Fazendo as entradas bem secas no Bombsite, não estão usando tantas granadas e está dando certo aí, né? 3 a 1 de TR. Vamos ver se eles continuam com essa boa atuação. O mapa aqui é CT. Quanto que você acha que é um resultado bacana para o CT nesse mapa, tá? Eu acho que é um bacana ou 10 a 5. Bacana ou 10 a 5. Esse já não é mais viável nessa partida. Quanto que o Kenny S acertou um tiro no Jess, mas o que acertou ele é invarado. Vai tentar segurar por aqui o jogador do Titan. Quanto que ele fica totalmente desmocado, seus companheiros não podem nem ajudá-lo. Ele achou o Monbrush no meio da Smoke. E errou o justifico do Flusha. Vai ter mais uma chance, só vê a arminha dele passando. Ele não consegue acertar o tiro Kenny. E acaba sendo eliminado. Yorek e Apex nas costas. Já vindo Yorek com a WP. Encontrou o que precisa do JW. Seu 4 a fissão empantada nesse instante. O JW vai ficar cercado. Tem um jogador embaixo e um jogador no galpão. Mas ele marotou. Não sabe o funcionamento dele. O Apex vai sendo eliminado pelo lado. Mas acabou levando o kill. O Wolfmeister sobra agora só Yorek. Já lupou. Tentou acertar o seu tiro. Não teve muito sucesso. E é mais um round para a equipe do Fnatic. E o sétimo round consecutivo. É, Bida. Eles estão entrando com muita facilidade nesse bomb site A aqui. Como eu falei. Eles não estão abusando tanto das granadas. Estão entrando meio que seco. Estão entrando rápido também. Não estão fazendo road em outros bomb sites. E tá. A galera do Titan precisa reforçar esse bomb site a urgência. Eu ia falar que ele não está fazendo uma boa partida. Ele foi o que mais matura o time dele. Mas está errando tiros que não são de sua característica. E acaba custando caro para a sua equipe. Agora, dependente do resultado desse primeiro round. Já é muito bom para o Fnatic. Sete rounds de terrorista. Já estão em uma vantagem bacana. Mas acho que esse round vai vir em direção ao Titan. Já conseguem essas duas eliminações. Falta Olaf, JW e Pronax vivos. Pronax vai ser surpreendido agora pelos dois jogadores. Um de cada lado. Será? Não existe. Vai recuar. Vai fazer uma flash para avançar agora junto do seu companheiro. Fica muito cego o Pronax. Aparece o Mane que consegue a eliminação para cima do jogador terrorista. JW e Olaf vão vindo os dois ainda pelo meio. Sabe do posicionamento do Mane. Vai tentar derrubá-lo o Olaf enquanto o JW já foi eliminado. Não tem muito o que fazer. Agora o Olaf vai vindo para cima ainda dos jogadores. O botão Existence vai encontrando o Apex. Vai levar o terceiro. Não. Se ele tivesse levado seria muito bom. Para o Fnatic ia deixar o Titan sem dinheiro nenhum para o próximo round. Ia ter que forçar bastante. Mas ao invés disso eles conseguiram comprar tranquilamente o Existence e o Apex. Pois é. Se ele consegue essa terceira kill ia prejudicar bastante mesmo o Titan. Agora é round full armado para ambas as equipes. Andaram o P do Kines pelo meio dessa vez. Procurando o jogador no pezinho. Enquanto vai trabalhando o resto da equipe espalhada. Sozinho o Kines, dois na B. Dois na A vai rolando o pezinho por aqui para o Mane. E se ele vai surpreender com os pezinhos. E aí? Agora vai rolando o pezinho do meio no bonitão. Vai em baixíssimo nível. Agora tem que pensar antes de falar o nome do time, tá? E se não... Foi uma mudança tão grande aí que eu fico perdido, cara. E agora o Fnatic vai preparar uma entrada pelo meio. O Paco tinha mencionado que eles estavam fazendo uma entrada simples pelos bons sites. Dessa vez eles fizeram um pouco mais combinado pelo meio. Mas não encontraram nenhuma posição. O Kines estava recuado. Vai aparecer agora. Não explotou a cabecinha do Crimson no duto. Quanto o X-S estava lutado. Rola uma flash para ele. E o Flush é varou. Varou. O X-S conseguiu a eliminação para cima do jogador. Sozinho dentro do bom site está o Yorek. Vai chegando para baixo o Kines para ajudar ele. E o Kines acertou o primeiro jogador. Vai tentar levar o segundo. Errou o tiro. Passa o Flush na mira dele. Não vai tendo sucesso o Kines. Mas ele sobrevive até esse momento. O Paco consegue duas eliminações muito importantes para sua equipe. A C4 não é plantada. E o Olaf não vai ter tempo de fazer esse punch na C4. Vai passando para o bom site agora atrasado. E o Kines e sua equipe vai chegar no seu sétimo round. O Olaf vai tentar se segurar para não perder essa K47. Vai precisar desse dinheiro. A sua equipe não conseguiu mantê-la. E é o último ponto do Ralf agora. Com a equipe do Fnatic um pouco forçada. Fez uma boa entrada ali o Fnatic. O Flush conseguiu o primeiro kill ali na sala do Dotto. Mas eles erraram o Smoke na base. Isso aí prejudicou bastante a entrada deles. Porque o Kines estava lá na WP. E eles ficaram cabinho disso. Estavam com medo de entrar. E apareceu ali na cabecinha. Foi o Apex ou o Iorek que apareceu? Acho que foi o Apex. Foi o Apex. Conseguiu aquelas eliminações ali. Que prejudicou bastante o Fnatic. Tu vai se recuperando agora nesse finalzinho de partida. Enquanto o Olaf vai avançando. Procurando os jogadores que estão dando um pezinho. Ele vai conseguir encontrar o Apex na fuga. Não. Melhor para o Apex. Só que agora a posição do Mania que já está manjada. Se sair um jogador dali provavelmente acontecer um pezinho. Eles que já recuaram agora. Para os jogadores do Titan. Não sei se você viu o Taco. Mas durante a Dreamhack Winter. A equipe do... Acho que foi o... Não sei se foi o Pentas. Foi o Bravado. Aqui na Cash. Mandou muito bem. Nas acrobacias. Nos pulos. E eles fizeram um team play bem bacana. Fazer um pezinho ali. Já mostra. Quando acabar esse round. Vou mostrar como é que eles fizeram. Para dar um pezinho. Sem ter chance de jogadores terroristas buscarem ele. Acabei não vendo esse jogo. Bem interessante. E aí que consegue fugir do Monsight. O Apex consegue a eliminação. Passa no Pronax. E acaba caindo o Kins. Então. Taco. Imagina que eles estão saindo da base CT. Certo? Chegam aqui no... Na van. Na... Na van não. No carro. Opa. Caiu o CS. Padrão. Padrão. O cara. Infelizmente o Gol Tv da exceda esses bugs. Assim. Na troca de Ralph. Agora não sei se vai dar tempo de explicar. Mas enfim. Eles sobem. Eles vão ali pelo caminhão. Do lado do caminhão tem uma caixa de energia ali. Sabe? Aham. E aí. Através daquela caixa. Eles sobem. Escalam. Eles pulam em direção ao... A... A escada mesmo. Né? Eles conseguem escalar ali a escada. Pulam em cima da caixa do Bombsight. Sobem um em cima do outro. E aí correm ao mesmo tempo. E o cara consegue pular ali pra cima. Isso acontece rapidamente. Ah tá. Rapidamente no round. Os caras conseguem chegar ali antes dos terroristas. E deu certo quando fizeram. Na partida. Agora eu vou conseguir mostrar visualmente. Então eles vêm pra aqui pela base. Sobem em cima disso aqui. Pulam pra cá. Pulam aqui pra cima. Sobem no Bombsight. O cara daqui espera o outro deles chegar. Eles correm juntos. E o cara pula pra cá pra cima. Muito... Muito nice. Teamplay dos dois jogadores. Conseguem fazer certinho. O pezinho rapidão. Foi o Penta. Falou o Hard Games for Air. Valeu o Hard Games. É o Penta que se mostrou umas com surpresas do campeonato. Por que que interessante esse pezinho? O pessoal tá perguntando. Ah é o seguinte cara. Porque vocês viram que o Apex foi mandar dar o pezinho pro companheiro do time dele. E acabou sendo disputado. Podia ter sido eliminado nessa passagem. Só que não né. Foi no caso que aconteceu agora. Foi a eliminação do... Ele conseguiu escapar matando ele do jogador terrorista. Mas teve que... Mas perdeu a posição o Maneck depois daquilo. Enquanto os jogadores com esse pezinho aqui rápido. Eles conseguem chegar aqui antes de um... Que até mesmo de um rush terrorista. Então se os terroristas virem ruxando. Eles nunca vão imaginar que tem um jogador aqui em cima. Então consegue surpreender ali e matar vários... Vários terres na entrada. Salve, salve pra todo mundo. Estamos chegando aqui na marca de 1500 pessoas nesse sábado. Assistindo o campeonato da ECEA. Fanatic vs. Titan. Baita partidaço. Apenas a primeira partida do dia. Sou o Bida pra quem não me conhece por voz. E comigo nos comentários. Está meu companheiro Taco. Da equipe da Xterity Team. É isso. Vamos esperando aqui começar o segundo half da partida. No primeiro mapa entre Fanatic e Titan. O segundo mapa é Nucky. E o terceiro e decisivo mapa se necessário vai ser no inferno. Inferno. Acho que não precisa nem te perguntar, né Taco. Vantagem inteira do Fanatic. Sem dúvidas. Estranho eles não terem escolhido esse mapa, né? Estranho ter deixado passar, né? O Titan... O Titan... Resolveu banir um outro mapa do Fanatic, pelo jeito. E também estranho o Fanatic deixar passar Nucky, cara. Então... Ou será que não teve veto? Deve ter veto. Não é possível não ter veto nenhum. São sete mapas na... São sete mapas na... Na rotação. Dush 2, Inferno. Nucky, Mirage e Cash. São os padrões. Só que... A Eceia não aceita o... Overpass e Kabbalistão, não. Então rola... Season e Trem. Ontem a gente assistiu dois jogos no Trem. Vai acelerando o passo no meio da equipe do Titan. Vindo para cima do Pronarco. Você vai tentando levar os jogadores. Não consegue nenhuma minoração. Enquanto isso, o JW já avança no B6B. Um site A, na verdade. Chegando agora pelo BCT, os jogadores do Fanatic. O Flush vai conseguir buscar o primeiro. Vai tentar buscar os outros. O QNS vai vir para cima dele. E acerta o Burst Fire de Glock na cabeça. Ficam ainda presos nessa passagem para o Bonsite B. A equipe do Titan. Só que aqui o Fanatic tem dois jogadores marcando. O Trinity e o JW. O Trinity vai tentando sobreviver dentro do Bonsite. Vai sobreviver no máximo. Que pode e consegue garantir o Bonsite. Nossa! Que certo! De 30 graus aqui do JW. Para a eliminação do Simon Manic. Sozinho. Agora o Existence. O C4 está dropado em cima. Ali do Bonsite B. Se ele não perceber isso, ele vai se dar muito mal. Mas não. Para esse jeito, ele já sabe. Que o C4 está dropado aqui em cima. Vai poder buscar ela. Quem sabe pode recuar no Bonsite B. Ou vai esperar o tempo passar. Não. Pegou ela. Vai correr em direção ao Bonsite B. Chegado. Vai ter que acelerar o passo. Vai chegando por ali. Vai chegar antes do jogador terrorista. Vamos ver se ele consegue derrubá-lo. Na passagem. Tem 23 HP 1. E 35 Existence. Não deu nem bala Existence. Nem clicou. 8x8 na partida. Agora o Fnatic já garante o Pistol Round. Eu achei que o Titan ia vencer esse Pistol Round. Eu estava bem encaminhado para eles. Mas estava ocioso para falar aqui que o Fnatic não perde Pistol Round CT. É muito difícil isso acontecer. Faz muito tempo que eu venho percebendo isso. Eu acho que nas suas futuras narrações você também vai perceber isso. É muito difícil o Fnatic perder esse Pistol Round CT. É, cara. Eu acho que o Olaf não fez muita diferença nesse Pistol. Ele matou um jogador, eu acho. No total. Não sei ao certo. Mas, em geral, eu tenho que deixar a trela no Olaf. Porque, na minha opinião, hoje em dia é o melhor jogador de USP do cenário. Sempre está fazendo uns bons pistas com essa arma do CT. Enquanto o Titan vai preparando uma entrada qualquer. Olha o Pornax no meio do Smoke, segurou o dedo do Manny, que queria fazer uma Smoke combinadinha. E acaba caindo. Cai o time inteiro aqui do Titan, segura o dedão do Pornax para eliminá-los com sua Bison. E agora sobra só o Kines com seu Colete 1. Mas ele arranjou um M4x1. Vai recuando, vai dando trabalho para a equipe do Fnatic mais uma vez. O Flush e o Kines vão jogando separados. O Flush daqui a pouco deve escutar os passos. Porque esse não. Está no walk. Fechado. O duto está aberto. Está fechado. Pior a situação do Flush nesse momento. Facilita para quem quer saber de onde ele vem. Já deu o limpo aqui. Vai encontrar o ajudou de lado. Vai finalizando o primeiro. E agora só falta buscar o Flush. O Flush já entendeu que ele estava vindo perto de um bom site B. Vai apontando o C4. O Kines encontrou... Meu Deus! Encontrou o Flush. Só que o Kines estava com o Colete 1, taco. Estava com o Colete 1. Tomou uma bala na cabeça de Flamas. E acabou sendo eliminado instantaneamente pelo jogador do Fnatic. O Flush garante. O Plute 1 importantíssimo na partida vencida pelo Fnatic. Importante. Muito importante. Mas bem jogado. Bem jogado esse eco aí. Não era eco. Era um forçado ali do Taito. Trabalharam algumas smokes. Também destaque para o Nax. Ele antecipou a entrada do Taito ali com aquelas varadas na smoke. E eles esperam que entrar de qualquer forma. Conseguiu arrancar um punch o Kines. E olha só o Taito, taco. Está fazendo uma forçada. Eu não apoio muito essa decisão deles. Mas a opção deles é porque. Os jogadores do Fnatic não conseguiram guardar arma. Só guardaram uma arma no round passado. Então... Esse forçado pode dar muito certo. Se vencer o round do Taito. Bota o Fnatic em até 2 eco seguidos. Vamos ver se vai dar certo essa aposta. J&W vai avançando com a sua Mag-7 em direção aqui ao Galpão. Já conseguiu buscar mais uma arma. A equipe francesa. Só que agora o J&W ficou preso. Tem que sair daqui antes de acabar a smoke. E vai saindo. Kines fazendo a B2. Marcando o meio e o Flush enquanto estiver smokado. J&W e o Pronax na B1. E vai vir a entrada pelo meio. Vamos ver se o Flush está ligado. Olha uma smoke na cara dele. Perfeita. Smoke do Taito. Tira total visão do jogador. E agora o J&W chega na contenção. Spotou a existence. Vai tentar buscar eles. Chegando perto dele. Tem dois jogadores por aqui. Levou o primeiro. Mas não consegue levar o segundo rapidamente. Apex consegue vingar seu companheiro. 4 contra 3. Continua a vantagem no lado do terrorista. E tem armas dropadas. Vai botiscar mais uma arma aqui. A equipe do Taito. Buscou a K-57 que existe. E vai vir para cima do Pronax. Pronax vai fugindo agora. Vai ficando em apuro. Os jogadores vão aparecer pelo mesmo tempo para cima dele. A parte do Taito que vão seguindo os próprios jogadores da equipe francesa. E o Pronax vai levar o primeiro. Vai tentar levar o segundo. Não consegue. Tudo nas mãos do Kines. O jogador melhor jogador do Flush, em minha opinião. Mais regular. Vai vir para cima dos jogadores do Taito. Os dois de pistolinha apenas. E o Yorek vai aparecer. Não. Não apareceu no outro Bombo Site. Vai pegando informação. O Kines já viu que está limpo nas costas dele. Galpão. Ninguém aparece. Vai ganhando bastante informação. Não encontrou ninguém ainda. E o Yorek vai aparecer atrás do Bomb. Já sabe. Você está no primeiro. Mas tem pouca bala no pente. Vai vir para cima dele. E o Yorek surpreende. De dentro do Bombo Site. E garante o round para a equipe do Taito. Deu certo. A aposta dele está com 9x9 partida. E quem está no ECO agora é o Fnatic. Agora provável dois ECOs aí do Fnatic. Deu certo essa aposta aí do Taito. E destaque para o primeiro kill ali no galpão. Acho que no round que provavelmente era ECO. Não tem tanta necessidade de avançar o galpão da B1. E na minha opinião foi a aposta do Fnatic aí nesse round. É o Olaf que pediu uma flecha. Avançou lá. E não conseguiu levar ninguém. Eu acho. Acabou entregando uma arma de presente ali para o Taito. E de lá para lá. Depois ali foi só trocação de kills. O Taito conseguia 1. E o Fnatic conseguia 1. Mas como o Taito já estava na vantagem. No final das contas. Sobreviveu mais jogadores. Franceses. Olha o Apex vai vindo pelo meio. O Winston fica ligado com o avanço do meio falso. Está chegando para aqui o Apex. Exportou ele. E eliminou rapidamente. Conseguiu buscar o segundo jogador de dentro do Bomb. E já abre a B1 completamente aqui o Apex sozinho. Contra o B2 o Mane que derrubou o DG que vinha avançando. É um ECO seco do Fnatic. Tentando quem sabe forçar no próximo round. Mas acho que não vai ter dinheiro. Acho que vai ter que ser o segundo round de ECO mesmo para eles. Está muito apertado a situação financeira. Vamos para mais um round desse momento. O Mane que vem para cima do B2. Faz uma boa flash para chegar os dois jogadores que estão por aqui. E é mais um ECO da equipe do Fnatic. Vai avançar pelo Galpão mais uma vez. Quem é assim muito esperto quanto a isso. Ele escapou de uma flash que é impossível de se virar. É aquelas flash que chega estourando. E ele conseguiu escapar dessa flash. Não sei como. Consegue levar dois jogadores. Mas acaba entregando uma K47 depois. O Pronax. Que vai abanduando por cima da Smoke. Aqui no Galpão. Dá um pouco de sossego para sua equipe. Pelo menos no bom site A. Então já retaciona para B agora. Os últimos dois jogadores. O Off e o Flush trabalhando por aqui. Quanto vai esperando aqui o Pronax. Pessoal está perguntando se o Nip está participando dessa competição. Não galera. O Nip não se classificou para a fase final da ECEA. São apenas quatro equipes europeias que se classificam. Então no caso foi o Titan. O Fnatic. O Mousesports. E o Virtus Pro que se classificaram nessa fase final da competição. O Flush e o Pronax. Falta que são os últimos jogadores vivos. O Pronax pelo jeito vai querer guardar essa K47. Ou quem sabe tirar algum arma dos jogadores do Titan. Enquanto o Flush ainda vai tentar surpreender algum deles. Encontrou o Mane aqui de lado. Tentando finalizar. O primeiro jogador terrorista que já vai recuando. Não tem por que vir sozinho para cima. Entregar a arma de presente para o Flush. Vai recuar para ir embora junto com seus companheiros de time. Enquanto o Yorek vai abrindo o pixel. Vai encontrar qualquer instante o Pronax. Lá na base terror. Vamos ver se ele vai olhar. Para o cantinho da base terror. Está vindo para cá mirando. Não. Ele se virou mesmo assim. Acabou pinando o Pronax. Não imaginou que o jogador ia vir tão. Torto para cima dele. E o Titan acaba garantindo. Desce o primeiro round. Sem perder muitas armas. Pois é. Olha o importantíssimo para o fanático. Que quer dar uma respirada agora no jogo. Precisa vencer esse round. Para dar uma relaxada. Então com duas AWP. O Olaf e o Jota W. Vamos ver o que eles aprontam. Vamos ver o que acontece. Se o Olaf mais que vai avançando. Aqui pela B. O JW está vindo pela A. Só que enquanto isso. A tentação é no meio. No meio. Buscou o primeiro kill. O Opex acabou caindo logo em seguida. Tudo igual. 4 contra 4. Bom que o Olaf mais para cima do Manic na B2. E aí só foram 3 jogadores terroristas. QNS vai vir para cima do Olaf. Entrou cravado nele. Mas o Olaf foi mais rápido no gatilho. E o Rek existe agora. Os últimos 2 jogadores restantes. E o Rek pessoal que não está reconhecendo. Reconhecendo quem é o jogador. Ele está no lugar do Kali hoje. Porque o Kali foi. Banido pelo VAC. Entrou de férias permanentes no CS. Então se colocaram o coach da equipe. O técnico da equipe. Para jogar. Nesse lugar. O Kali acabou pinando bastante. Agora para cima do Existence. Pegou o jogo de lado. Não conseguiu levar ninguém. E agora o Existence vai encontrar para cima dele no duto. Escapou muito bem agora dos tiros. Os dois jogadores. Ninguém acabou tomando bala de tão perto. Que estava com o outro. E olha o Fnatic querendo entregar com o JW. O JW avançando dentro desse smoke. Está louco para entregar o round. Ou para o Marutai pegar os dois na faca. Vai Marutai. Hum. Terrou o tiro sem mira. E aí acabou caindo. Olha o Fnatic vacilando. Taite vai passando por dentro do Bamosite. C4 pode ser pontado tranquilamente. Os jogadores estão vindo pelas costas agora. Boa ganha do off para tirar um pouquinho de vida dos jogadores do Taite. Contra eles. Vai tentar fugir. O Jorek acabou escapando os tiros do primeiro jogador. Mas ficou em terra de ninguém. Agora o Sorosol Existence contra dois jogadores. Vai vir o primeiro deles. O Krims procurando informação. Pulando por cima do Existence. Ou se ele vai imaginar que o jogador está logo do lado dele. Não existe. Trocou de arma. Puxou o mal-fest no momento que não poderia ter feito. E o Fnatic agora vai poder defusar a C4 a tempo. Achei que o Krims ia entregar o round. Parou de defusar a C4 nos últimos instantes. Mas não. Dá tempo de defusar ainda a C4. E vai chegar ao décimo ponto da equipe Fnatic. JW falou assim. Quero entregar. Vai Titan. Ganha esse round aí bicho. E depois o Krims ali resolveu salvar a pátria. Mas também achei certa desplicência ali da galera do Titan. Conseguiram igualar o jogo ali. 4 contra 4 no começo do round. Vantagem em TR isso aí. Mas o Manny que deu a cara sozinho ali na B2. Sem bang, sem nada. Morreu pro Olof. E o K&S também cometeu o mesmo erro do amigo dele. E aí complicou o round pro Titan. K&S tinha aquela típica kill de raiva. Que ele acabou sofrendo. Que o parceiro dele morreu. Tinha acabado de seguir a vantagem pro Fanatic. O Titan na verdade. Aí o parceiro dele morreu. Ele falou assim. Fala. Vou resolver pro meu time. Puto. Excesso de confiança talvez vida? Também. Talvez. Achou que era imortal com a WP nas suas mãos. Mas acabou perdendo pro Olof. O Olof continua com a WP na B aqui. O Manny que tá preso no canto direito lá de fora. Pelo jeito já sabe disso. O jogador CT. Mas enquanto a gente via. Os dois WP CTs. Quem pegou o kill foi o Jorek nesse início de round. Ele que parece que quer avançar em direção pra um site áudio. Ele que parece que quer avançar em direção pra um site áudio. O JS tá mirado. E acertou um HS pra cima dele. Prepara uma entrada meia agora. Aqui o Titan. O Kroens já chegando na contenção pra tentar segurar. Essa posição. Que nem essa tarde. Da WP cravado na esquerda. Enquanto o Kroens tá na direita dele. Vai aparecer agora o Kroens. Passando os jogadores. Pode aparecer. Dá a cara na hora certa. Não. Acabou ficando bastante disciplina do Kroens agora. Se o JW entregou o round de passado. Tentou entregar o round de passado. O Kroens não fez nada pra... Dar perigo pra essa equipe. Agora sim. Vai avançando. Encontrou o Apex marutado no cantinho. JW no meio da smoke. Derruba o Manic. E aí vai caindo. A casa do Titan. Um por um. C4 não vai se plantar a tempo. Faltam 5 segundos pra acabar o round. E é o 11º ponto do Fnatic. O Kroens conseguiu levar o Kness ainda. Antes de tempo acabar. Não vai conseguir recuperar essa WP. O Existence. Melhor pro Fnatic. Bom round agora do Fnatic. Bom round. Estou precisando da sequência de rounds. E agora o Titan vai fazer um eco. Tem uma arma ali do Existence, mas... Ou não. Forçou. Forçou. Resolveram forçar. Deu certo. O último forçado deles. Vamos ver se eles conseguem se virar mais uma vez. Vou vir em direção ao 1-7b. Onde o Olaf está cravado de dar o P. Mas rolou aquela festa mais uma vez. Pra tirar a visão dele. Boa festa dos jogadores do Titan nesse momento. Posiciona 4 jogadores aqui pelo 1-7b. Vai fazer uma entrada planejada aqui nesse momento. Lá vai. Molotovs passando o Flush. Ele vai ser forçado a ir pro canto direito do Bomb. Enquanto o Olaf não está buscando o primeiro na passagem. Buscou o segundo também. A Smoke não ficou muito avançada aqui do Titan. Acabou deixando presente aqui os kills pro Olaf. Agora o Flush vai tentar finalizar o round. E consegue. Na verdade não. Não conseguiu levar ninguém. O Flush chegou aqui pra tentar buscar algum kill. Mas o J.W. e o Olaf tiraram o doce da criança. É e mais uma vez a Smoke prejudicando aí né Bida. Já vimos isso. Já vimos isso em uma situação. E agora na segunda situação do jogo. A Smoke ali da base CT não foi bem feita. E aí o Olaf aproveitou né. Foi entrando um de cada vez. Ainda pra facilitar a vida do John WP. E agora o Titan é forçado. Eu ia falar que ia fazer um eco. É forçado a fazer um eco. Mas o Existence Capitão comprou praticamente sozinho. O Manic também tinha comprado o Colette 1. Enquanto vai sendo um bom round pro equipe do Fnatic. Já nesse momento. Pegou o primeiro kill. O Olaf na B2. Mas dessa vez o Manic não conseguiu fazer aquela flash e fugir. O J.W. faz uma Smoke no meio. E os jogadores do Titan estão esperando. Essa Smoke pra dar a cara pelo jeito. E o J.W. tá com bastante confiança. De ficar marcando ali a cabecinha. Enquanto tiver smocado. O meião pra ele. Mas acabou a Smoke no meio. Agora vai ficar preocupado com. A visão dos jogadores por ali. E o Existence vai tirando a mira dele. Encontrou aqui pro fundo do QNS. Ficou uma puxadinha de mira. Vai ficar apada a flash aí. E ainda vai segurando a passagem da Existence. Não consegue fugir. De dentro do galpão do meio. Mas enquanto isso o Apex já chegou na cola. Já chegou na cola. E conseguiu derrubar o J.W. Não escutou os passos do jogador terrorista. Achou que era o seu próprio companheiro de time. Enquanto isso o Olaf mais. Errou o tiro. O Apex também errou o seu tiro. Mas o Olaf mais. Não consegue sair com vida. Os dois jogadores saem com vida. No final das contas. Se eu achei que ia morrer. Na granada aqui o Apex faz não. Existence com 7% de HP. 8% do Apex. C4. Tá com jogadores terroristas ainda. Ainda mais o round. Já vai escapando por eles. Encontrou aqui o Pronax. Encontrou a secorta também de presente. O Apex vai tentar se virar. Tentar guardar essa arma. No próximo round. Importante guardar uma DLP pro QNS. Doze Fnatic. Onze pro Titan. Treze na verdade. Não tinha atualizado pra cair em cima. Treze pro Fnatic. Onze pro Titan. E agora nós vamos pra um round. Importantíssimo da partida. Se o Fnatic vencer mais uma vez. Vai colocar o Titan em uma situação financeira. Complicadíssima. Vai ter que ficar forçando todo round. E vai chegar no décimo quarto ponto já. Equipe sueca. Primeiro mapa cache. Segundo mapa é Nucky. Então o Fnatic vai fazendo o dever de casa. Ganhando seu mapa de escolha. Jw já faz a primeira pescada. Buscou no meio da smoke o jogador Manic aqui. De novo Manic tentando fazer aquela passagem. Conseguiu fazer o... Calibrar a hora de tirar os jogadores do Fnatic o tiro. O Fnatic vai pegando o pezinho aqui dentro do Bomb Sight. Enquanto isso na B280 vai chamando a atenção. Queria buscar a arma da companhia dele. Conseguiu buscar ela. E sair com vida. Enquanto... Olha só o varadinho do professor Iorek. Para cima do Pronax. O tentou se estava varado para cima dele. O Olaf Meister acabou matando seu próprio companheiro. E que forçou o Iorek a tirar no meio da porta. Enquanto isso o Olaf Meister conseguiu a iluminação. Mas acaba caindo para a HE do Apex. Só o Jw. Sobe o Krims. O Kness já faz a primeira pescada. E o round vai sendo pelo Titan. Só que não. O Krims consegue a primeira iluminação. Buscou o Apex. Já sabe o posicionamento do Kness. Vai aparecer o Kness cravado na mira. E garante o kill para a equipe do Titan. 3x12. 3x12. E o... O Kronax ali foi varado. Já era uma entrada para B1 do Titan. Ele só... Foi varado e só fizeram acelerar. Então ficou tranquilo o round aí para o Titan. O Titan vencer esse round aí. Complica financeiramente a vida do Fnatic. Eles empatam o jogo. E vai ser um provável eco aí do Fnatic. Um round importantíssimo aí para ambas as equipes. Ficar de olho no Manec que ele tem morrido todas as vezes passando ali. Dessa vez ele vai ficar recuado. Então não será ali o primeiro kill do round. Enquanto isso o Olaf vai te dar o P aqui marcando. O Kronax está cruzado com ele. Enquanto o Kness vai se mexendo lá no galpão. E o Moc dando um pouco de segurança para ele. Mas eles encontraram o Olaf. Pegou o jogador que estava se escondendo. Não exportou o Kness em cima do armário que tem ali dentro do galpão. Vamos para aquele pezinho meio para o Apex. Vai abrindo o pixel. O Kronax está em cima da caixa da casa. Está em posição de ninguém. Terra de ninguém. Enquanto expotado e eliminado pelo Apex. Vacilo agora do Kronax. Já o W vai vir chegando na contenção do meio. E o Fush na direita. Contra o Kness buscou o kill. O Kness do Bombo site A. Era o último jogador que estava por ali. Entra na B. O Manec. E aí fica cercado aqui para o Fnatic. Não sabe para onde ir. Já morre da base. O Kness aparecendo muito bem na partida. Três kills perdeu esse round. E agora estava sozinho o Flush. Contra quatro jogadores. Tirou a WP do Kness. Mas o round é do Titan. Já não tem o que fazer o Flush. É flanqueado e eliminado pelo Manec. É 3x13. E como o Taku falou. Eco do Fnatic. 25.850 dólares gastos nos jogadores do Titan. Nesse round. Eles estão carregando nas costas. Esse tudo. Dinheiro. Enquanto o Fnatic está com 1.300. Apenas. Porque compraram 3p 250. Vai rolando um pezinho. Procura isso aqui. Vai procurando a cabeça do Manec. Só que o Manec estava muito esperto. Entrou cravado. Já mira. Dessa vez. Primeiro kill saiu. Pro Manec. Não. No Manec. O Apex buscou. O JW estava marotado. Na B2 jogadores querem avançar. O Off-Master vai ser explotado pelo Apex. Quase conseguiu derrubar o jogador francês. Só que aí. Acabou caindo. O Flush vai ficar em terra de Nenil. Errou o primeiro. Tentou fazer puxadinha de mira. Para cima do segundo. Não conseguiu finalizar o Apex. E chega ao seu terceiro kill do round. E Orek só finaliza aqui para cima do Pronax. 14x13. Virada do Titan. Mais uma vez. Vira, vira, virou. Agora. O Fnatic precisa acordar nesse round. Se não. Tem mapa para o Titan. Estava bem no jogo o Fnatic. Mas ali. Cometeu alguns erros. Eles não vinham cometendo. Ficando caro aí para eles. Vamos ver agora como é que é esse round. Importante round. De jogador de zon. Passando para B2. Acertou o tiro. O Off-Master acabou tomando no pé. E depois deu a cara com o Zoom 2. Parece que não viu os jogadores passando. O Christopher fugiu do Duto. Consegue fazer essa fuga. Com pouquíssimo HP. Vai encontrar o Apex. A He acabou estourando um instante antes de aparecer o Apex em mira dele. Morre também. O Flush é porquenense cego. E vai vencendo a partida aqui do Titan. Vamos chegando no 15º round. Vamos chegando no match point. O Fnatic vai procurando. Encontrar o kill para cima do jogador terrorista. Mas acaba tendo que recuar. Recua com vida pelo menos para guardar as armas. Para poder fazer um armado completo no próximo round. O Fnatic nem sei se com essas duas armas. Provavelmente os jogadores não vão conseguir fazer um armado completo. Vão ganhar 2.900 por cabeça. A equipe do Fnatic. E vão ter duas armas para dropar. Já fogem os jogadores do Titan em direção à base do CT. Eles não têm interesse de encontrar o dinheiro do Fnatic. Acho que o vacilo. Deviam ter ido para cima. Eles que teriam dinheiro para comprar no resto do jogo. E o Yorek agora chegou bem atrasado. E o Pronox conseguiu derrubá-lo. A tempo. Volto a lembrar, galera. O segundo mapa é Nucky. O mapa onde o Fnatic historicamente não gosta de jogar. É o mapa que eles vetam quase sempre. E é o mapa que o Titan não é estranho. Cuidado, vai avançando aqui pela portinha. O Kness já está cravado a mira nele. E levou a vantagem mais uma vez o jogador francês. O Fnatic vai querer avançar pelo meio aqui. O Existe está marcado no lado esquerdo dele. Echou um pixel off, mas o Kness foi mais rápido. Eu falei no início do jogo que o Kness não estava fazendo uma boa partida. Mas o Kness acordou. Principalmente de terrorista aqui o Kness. Destruindo o Fnatic por completo, cara. Faz o que quer na partida agora. Se for muito... O AWP francês... Tá... Você diria que ele é o melhor do mundo? O melhor AWP do mundo? Acho que não. Quem você acha que é o melhor? Acho que o JW está... A movimentação dele está um... Acima, sem dúvidas. Olha, cara. Eu acho que... O JW na minha lista é o terceiro, hein, cara. Na minha lista, o JW é o terceiro. O Kness para mim é o melhor. O Guardian é o segundo. E o terceiro, o JW. Acho que tem dois jogadores aí que são muito bons de AWP na frente dele. Enquanto o Titan fecha a partida, garante a vitória por 16x13. No mapa de escolha do Fnatic, o Titan garante um mapa a zero. E daqui a pouco a gente volta com o segundo jogo. Algum comentário final sobre essa partida, Taco? Achei certa desplicência do Fnatic. Estava bem no jogo ali. Parece que o que o Titan estava errando, o Fnatic passou a errar. O Olaf, principalmente, eu achei ele muito desplicente no jogo. Pegava o primeiro kill, dava a cara para pegar o segundo. Aí custou bem caro para eles. E eles também estavam dando alguns vacilos, como você chegou a citar ali. Do caso do... Não sei se era o Flush. Em cima do telhado ali do meio. Numa posição randômica, né. Na posição... Meio do mapa, perdidaço, né. Então, eu acho que esses erros aí acabaram custando bem caro. Para o Fnatic, o Titan não tem nada a ver com isso. Finalizou aí o jogo. Estava difícil para eles. É verdade, cara. Vacilou demais o Fnatic. Pediu para perder a partida. Pediu tanto que o Titan aceitou. E garantiu esse ponto. Próximo mapa, Nucky. Eu acho que as coisas estão complicadas para o Fnatic, hein. Não sei. Veremos ainda daqui para frente. Galera, obrigado pela presença de todo mundo. Daqui a pouco estaremos de volta com o segundo mapa, então, entre Fnatic e Titan. Como acabamos de falar, o mapa será na Nucky. E o jogo deve começar aqui uns... Tem sido rápido o intervalo, hein, galera. Tem sido rápido o intervalo entre uma partida e outra. Mas eu acredito que deve começar lá pelas...